Oi, eu sou a Janaína da Finaforma e estou aqui para apresentar os produtos térmicos da Sonobel. Essa é a máscara facial térmica da Sonobel. Ela vem com ajuste de velcro. Essa máscara auxilia nos tratamentos faciais. Ela possui um controle, o qual a gente liga, regula a temperatura e o tempo de utilização da máscara. Toda a linha térmica Sonobel para estética pode ser encontrada no site. Ela possui um controle, o qual a gente liga, regula a temperatura e o tempo de utilização da Sonobel. Ela possui um controle, o qual a gente liga, regula a temperatura e o tempo de utilização da Sonobel. Ela possui um controle, a temperatura e a temperatura e a temperatura, regula a temperatura e aqui. Ela possui um controle e semáquina does produtos térmicos à sozontesiais. E ela possui um controle torre a temperatura ambiente.